Eu vou te mostrar como tirar a película da gema do ovo Porque a película que dá aquele cheiro, aquele gosto ruim As sobremesas delicadas, fica aquele cheirinho de ovo Então, muita gente gostaria de saber como retirar a película Eu vou mostrar como eu faço Eu pego uma peneira Aí eu vou colocar as gemas, já separei das claras Porque eu estou usando as claras em outra receita Aí você pega um garfo e fura E fura as gemas E aí eu vou deixar elas um minutinho aqui escorrendo Após um minutinho que eu deixei, ela escorreu e ficou um pouquinho por cima A película e mais um pouquinho de gema Então eu vou passar essa espátula Após passar a espátula, ficou só a película Aí eu vou pegar e passar essa colherzinha aqui por baixo Para aproveitar e ficar só a película Olha como ficou na peneirinha só a película Olha lá, ficou só as películas Olha lá, tá vendo? Olha lá Essa transparentinha ali, olha lá É as películas que ficou na peneira Esse que dá o cheiro ruim, o gosto forte nas receitas Então agora ficou só aquela parte da gema sem a película Para você usar nas receitas Então é assim que eu faço E é o jeito que eu acho mais simples Porque só com a peneira você faz isso Então se você gostou dessa dica Dá um like, se inscreva no canal Compartilhe com os amigos Ajude o canal Você vai estar ajudando muito o canal a crescer E tudo de bom e até o próximo vídeo E tudo de bom e até o próximo vídeo